Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. Nossa conversa hoje será sobre um setor muito importante para a promoção da cultura nacional, o cinema brasileiro. A primeira sessão de cinema no Brasil foi realizada no Rio de Janeiro em 1896. As primeiras produções com histórias fictícias remontam ao começo do século XX. Mas foi na década de 1990 que o cinema ganhou força. A partir daí, a produção de filmes cresce e são criados diversos festivais pelo país. Foi criada também a Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual, sendo implementada, inclusive, uma nova legislação, a Lei do Audiovisual. No começo do século XXI, o cinema brasileiro adquire novamente reconhecimento no cenário mundial com diversos filmes indicados para festivais internacionais, inclusive ao Oscar. E para falar com a gente sobre o cinema brasileiro, nós vamos conversar com Alain Fresno, que é cineasta, que dirigiu filmes como É de Morte e Desmundo, entre outros. Seja bem-vindo, Alain. Obrigado. Obrigado pela sua participação. E também participa com a gente do nosso programa, o Lucas Wagner Nunes, que é idealizador do curta-metragem Corpo em Fresta. Seja muito bem-vindo, Lucas. Opa, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu começo com o Alain, porque você é um francês radicado no Brasil e você pode ajudar a trazer esse olhar de fora, porque tem-se a impressão, que na verdade é fato, que o cinema produzido no exterior é muito mais conhecido, consumido, desejado pelos brasileiros do que a produção local. Isso existe em outros lugares do mundo? Valorizar mais o que vem de fora do que aquilo que é produzido localmente? Olha, na verdade, o cinema americano, que é o cinema dominante a nível mundial mesmo, ele tem uma estrutura de organização de produção que faz com que ele esteja em uma outra categoria mesmo. Não se consegue plantar o cinema de Hollywood com a mesma régua dos cinemas nacionais. O cinema de Hollywood trabalha a nível universal, eu diria. Então, ele tem um público fiel e devoto em todos os países do mundo. A valorização dos cinemas nacionais depende um pouco de cada história de cada país. Em geral, as comédias populares nacionais funcionam bem no mundo inteiro. Então, a comédia francesa funciona bem na França, na comédia italiana na Itália. E no Brasil não é exceção a essa regra. As comédias populares que tratam das idiosincrasias e das curiosidades e do espírito nacional funcionam bem. Esse fenômeno ao qual se refere, das pessoas valorizarem mais o que é de fora, do que é local, durante muito tempo não eram próprias só do cinema, não. A indústria estrangeira, os produtos estrangeiros mais valorizados do que os nacionais, isso é um complexo de vira-lata, entre aspas, que a gente pode falar assim, que se deve à falta de um projeto mesmo. As elites brasileiras não entenderam até hoje a importância do cinema brasileiro. E só concluindo e fazendo um pequeno reparo à sua apresentação, houve diversos momentos no século XX, antes dos anos 90, em que o cinema brasileiro foi muito forte e teve muito contato com o público brasileiro. Nós tivemos o ciclo da chanchada, tivemos toda a produção mineira do Humberto Mauro. Então, a tragédia do Brasil é justamente essa. A memória é pouca e não há uma estrutura sólida. Então, a história do cinema brasileiro é uma história de sobe e desce constante. Eu acho que eu não quero me alongar muito nessa primeira intervenção, mas é por aí. Não, e o senhor faz um reparo muito importante, porque eu quero aqui trazer a memória do professor Miguel Pereira, lá do estado do Rio de Janeiro, que foi um dos incentivadores do cinema brasileiro, inclusive colaborando com a Igreja no Brasil, com a CNBB, no prêmio de cinema que a Igreja no Brasil tem, que é um dos mais antigos prêmios para o cinema brasileiro. O Margarida de Prato. O Margarida de Prato, exatamente. E eu tive a alegria de conhecer o professor Miguel Pereira e de, nos últimos anos ali, perceber essa insistência e esse amor pelo cinema nacional, por valorizar essa cultura nacional. Agora, Lucas, você está em Goiânia. O Alan está em São Paulo. Você está em Goiânia e atua como diretor de cinema. A gente sempre tem a referência de que a produção cultural brasileira está ali no eixo Rio-São Paulo. Aí eu pergunto, a partir da sua experiência, como é fazer cinema no Brasil fora do eixo Rio-São Paulo? Quais são as dificuldades que se encontram e como é que essa produção está acontecendo? Existe o eixo, que é Rio-São Paulo. Existe o fora do eixo, que é Minas Gerais, Recife. E existe o fora do fora do eixo. Goiânia está fora do fora do eixo. E é, na verdade, uma batalha constante, uma luta constante, uma requisição de organização constante entre as pessoas do setor aqui de Goiás para tentar se organizar para conseguir algum tipo de financiamento digno para conseguir produzir suas obras. A maior parte da produção brasileira é financiada a partir de editais e que vieram sendo desmontados nos últimos anos pelo atual governo. E aqui em Goiás não é diferente. Então, tipo assim, qualquer pequeno edital que surge, geralmente eles surgem em anos eleitorais, eles são... eles visam mais uma perspectiva de mostrar que existe uma proposição do governo de fazer alguma coisa do que efetivamente uma ação. Então, tipo assim, geralmente os recursos para essas produções são muito escassos, mal dão para produzir um filme de curta, um curta-metragem de baixo orçamento, pagando dignamente a equipe. Então, é basicamente que eu dizia cinema em Goiás é estar constantemente se organizando com as pessoas do setor aqui do Estado e brigando para conseguir um pouquinho mais, assim, de condições para estar produzindo, assim, é uma luta constante trocando em miúdos. Agora, Lucas, talvez as pessoas não entendam por que é tão caro fazer cinema, né? Porque a gente vê a produção, a televisão fazendo aí suas produções, hoje aí com os youtubers e os influencers digitais, pegam um celular e já começam a fazer pequenas produções. Explique para a gente por que a forma de produzir do cinema parece tão cara. Explique a estrutura que é necessária, o tempo que é necessário. Eu costumo diferenciar aqui com a equipe da televisão que, olha, cinema é arte, é um outro modo de fazer. Mas explique para nós o público que talvez não entenda, por que o modo de fazer cinema parece tão caro e tão diferente comparado a outras plataformas? Então, hoje em dia, fazer cinema parece e é, até certo ponto, mais barato do que era fazer no século XX, assim, tipo, porque, enfim, a gente não está lidando com a película e a gente não está fazendo filme em filme, né, em película, a gente lida com produção digital, como a dos nossos celulares ou a das câmeras que permitem que a gente produza muito mais imagem de forma mais acessível sem ter que ficar comprando rolo de película para estar produzindo. Só que quando você pensa na construção de uma obra cinematográfica, de um filme, você tem que pensar que tem muitas pessoas envolvidas, pessoas que estão trabalhando, que estão dedicando o seu tempo e energia para poder, e talento para estar produzindo aquela obra, né, então, tem o cachê dessas pessoas para que elas compensem estar disponibilizando o seu tempo para estar produzindo aquela obra, assim como condições de trabalho, aí condições de trabalho você pensa, transporte para essas pessoas irem e virem, alimentação para essas pessoas, tempo para produzir, porque, tipo, tempo é dinheiro, quanto mais tempo você tem, melhor você faz o seu trabalho e com mais tranquilidade, tipo, mas aí você precisa ter mais dinheiro para você conseguir mais esse tempo, seja para você estar mais tempo numa locação, para você estar garantindo mais tempo com aquela equipe, garantindo mais tempo de produção mesmo, e você pode considerar que também tem a questão da locação, muito, boa parte do, a gente trabalha com muitos materiais tecnológicos diferentes, assim, para a gente estar produzindo um filme, aí seja equipamento de câmera, equipamento de áudio, de direção de arte, uma série de necessidades, e tudo isso custa dinheiro para a gente, quanto mais diárias a gente tem com esse equipamento, mais dinheiro a gente está gastando para estar com esse equipamento, mais dinheiro a gente está gastando para alimentar as pessoas, mais dinheiro a gente está gastando para transportar essas pessoas, mais dinheiro a gente está gastando para pagar a locação que a gente está usando para filmar, então, isso assim, isso você considera uma parte do processo de fazer um filme que é a produção efetivamente, que é quando você está botando a mão na massa, filmando, agora tem toda uma parte anterior que é a pré-produção, que ela é tão ou mais importante do que a produção, que é planejar tudo isso e planejar tudo isso não é só planejar, é também trabalho, então você precisa pagar esse trabalho e tipo, assim como também depois você tem a pós-produção, que a pós-produção é montar o filme, fazer o tratamento de cor do filme, é fazer o tratamento de áudio, trilha sonora, é finalizar isso o tempo todo e isso é um trabalho extenso também que você precisa de recursos, você precisa ter computador bom para fazer isso, você precisa ter estudo para fazer isso, sabe? Então é caro. E o Lucas está dando muito clara essa ideia para quem está nos assistindo, que cinema é lazer para quem assiste, mas para quem faz é trabalho, as pessoas vivem disso. Agora, Alain, as pessoas conseguem viver economicamente, viver, trabalhar somente com o cinema, é uma atividade que está possibilitando hoje no Brasil que as pessoas vivam dele? Olha, nós tivemos um hiato, agora quem rege a nossa atividade é a ANSINE, Agência Nacional de Cinema, ela coordena toda e financia, tem um fundo setorial que justamente financia os filmes, ficou muito paralisado esses últimos três anos, por motivos aqui que não cabe esmiuçar, mas, digamos assim, basicamente uma incompreensão do que seja cultura e audiovisual. Agora, os profissionais, dependendo da área, eles, o cara, quando é bom fotógrafo, ele fotografa longa-metragem, fotografa curta-metragem, mas pode fotografar série, pode fotografar para televisão, pode fotografar publicidade, o diretor de arte também, o técnico de som também, então são vários nichos onde o profissional vai se exercendo o seu conhecimento técnico. Na área do longa-metragem, varia de quantos filmes estão sendo feitos por ano. Nós tivemos já a época em que o Brasil produzia 100, 120, 140 longas-metragens ano. Eu acho que nos últimos anos, esse número caiu bastante, significativamente esse número caiu. Então, há excelentes profissionais que sofrem, ficam durante algum tempo assim na... E tem a pandemia também, que veio se juntar, a própria pandemia também encareceu os custos de produção, porque para cada equipe precisava ter enfermeiro e reduzir o tempo de filmagem e tal. então, eu diria para os jovens que não é das melhores opções profissionais para se ter no Brasil hoje. Agora, você me falou um número que eu fiquei surpreso. São produzidos, não hoje, infelizmente, pelas razões que você elencou, mas se houve um tempo que se produziam 120 longas-metragens por ano no Brasil, eu pergunto onde estão esses filmes? porque não estão nas salas, pelo menos nas salas que nós conhecemos. Onde as pessoas encontram os filmes da produção cinematográfica brasileira? Esse, então, isso aí você está puxando para vários problemas simultaneamente. A primeira coisa é que o cinema é um produto de rápido consumo. então, numa sociedade civilizada e moderna em qualquer país da Europa, nos Estados Unidos, o filme é feito naquele mesmo ano que ele é terminado, talvez alguns meses depois, ele é lançado nos cinemas, dependendo do desempenho dele no cinema, ele já sai logo do cinema, precisa ter uma proteção para manter os filmes nacionais nas telas, essa pulverização dos horários de projeção. Antigamente, o filme entrava e ficava todos os horários, das duas às nove, às dez, todos os dias da semana, e se ele fizesse um determinado desempenho, ele repetia na semana seguinte. Hoje em dia, os filmes são programados duas sessões, uma sessão, e o público não tem mais a facilidade de ir ao cinema, ele tem que pesquisar muito para saber onde é que aquele filme está passando, tal, etc. Então, tudo isso dificulta o acesso aos filmes da safra, vamos falar assim. Agora, das safras anteriores é pior ainda, porque os filmes que foram feitos até antes dessa revolução tecnológica que o Lucas se referiu de passar de película para digital, uma maior parte desses filmes não teve recursos nem sequer para se digitalizar. Então, nós temos um acervo gigantesco que são o retrato do país, o retrato dos usos e costumes, dos automóveis. Então, em todos os aspectos em que o registro cinematográfico é antropologicamente importante, sociologicamente importante, o Brasil está correndo o risco de perder a sua memória. Por quê? Porque é muito caro você transferir um filme de película para digital, não tem apoio público para a salvação dessas matrizes. Então, eu diria que alguém que queira ver clássicos do cinema brasileiro ou mesmo bons filmes dos anos 30, 40, 50, 60, enfim, a história do cinema inteiro vai ter uma certa dificuldade. deve conseguir encontrar alguns títulos, os que conseguiram se digitalizar, mas, no geral, é um problema extremamente grave porque essa library, os americanos chamam isso de library. Nos Estados Unidos, todos os filmes feitos, e na França é assim também, são obrigados a entregar uma cópia para as respectivas cinematecas, a Cinemateca da Biblioteca de Washington, a Cinemateca Française e assim com outros países também. E as Cinematecas são responsáveis para manter viva essa memória. Aqui, a nossa Cinemateca, volta e meia está pegando fogo, é subfinanciada pelo poder público, não se entende a importância de manter essas matrizes, de salvar esses filmes, então a situação é muito triste. infelizmente, nós estamos vivendo um momento tão obscuro da nossa história nacional e a gente espera que isso mude para que a gente possa resgatar esse patrimônio histórico, sem, inclusive, aquela questão que você fez referência, né, Alanda, desse olhar sobre o que é cultura e o que não é cultura, é a nossa cultura, é produção da nossa cultura, tem que ser preservado, independente do julgamento de quem está aí, digamos, dirigindo o país em algum momento. Agora, Lucas, você falou aí dessa mudança tecnológica para a produção, até com o celular, tal, mas essas plataformas novas que estão por aí, mesmo o YouTube, possibilita ou facilita o acesso das pessoas à produção cinematográfica nacional? Com certeza, se não me engano, no YouTube da Cinemateca tem diversos filmes nacionais, clássicos nacionais, disponibilizados na íntegra, assim, então é possível ir atrás desses filmes e conhecer, e eu acho que a gente, só que aí é uma outra coisa, né, que o Alan tinha falado, eu acho que falta educação também para as pessoas, educação no sentido de desenvolver um interesse e um olhar para a nossa cultura que, a gente, às vezes, tem para o cinema de fora, ele falou bem quando ele disse que a gente tem uma espécie de síndrome de vira-lata, a gente está sempre achando que o de fora é melhor do que o nosso enquanto nós temos um cinema que é incrivelmente rico e potente, mas com certeza, eu acho que hoje em dia a cinefilia contemporânea vai ter, tipo assim, um outro, um outro olhar ou uma outra possibilidade de acesso a filmes do que as pessoas tinham antigamente, assim, sei lá, uma vez eu estava conversando com um cineasta lá de Porto Alegre, ele comentando que, tipo, antigamente para passar os filmes, para mostrar os filmes para as pessoas, eles tinham que pegar uma fita pirata lá fora e essa fita pirata você manda, a galera filmava dentro do cinema e eles mandavam essa fita por correio que chegava para ele em Porto Alegre e aí ele fazia uma cópia e fazendo cópias que cada vez mais denegriam mais a imagem mas era a forma como as pessoas tinham acesso. Na minha época, tipo assim, na época que eu comecei a consumir filmes do mundo todo, aí na época de locadora, de ir caçar esses filmes em locadora, fazer a listinha e procurar filmes nacionais e estrangeiros, assim, e eu, como já gosto de cinema há muito tempo na minha vida, assim, eu sempre tive, a partir de certo momento da minha vida, assim como aconteceu com a música brasileira, eu comecei a fazer questão de estar sempre consumindo algum produto nacional, assim, tipo, conhecendo com uma educação mesmo e hoje em dia com streamings e com o MUBI, por exemplo, assim, é um streaming que oferece uma possibilidade de acesso a muitas obras nacionais clássicas que, provavelmente, é riquíssimo, assim, então a gente tem, sim, possibilidade de conhecer muita coisa massa, só, acho que às vezes falta educação, falta um direcionamento do olhar, acho que hoje em dia as pessoas têm muita, eu, assim, que também sou cineclubista, né, vejo que as pessoas têm uma certa preguiça quando a gente vai exibir um filme que não seja um filme contemporâneo, filmado em digital, todo plastificado, então, assim, falta educação, falta disposição aí também. É verdade. O interessante quando você fala disso é que a gente tem que ter o olhar de se reconhecer naquilo que está vendo, né? Sim. Por exemplo, meu pai gosta muito dos filmes do Mazzaropi que passam aí num canal de televisão, então ele fica horas vendo aquilo porque ele se identifica, né? Então, ou seja, é aquela imagem clássica do cinema produzido lá na década de 70, tal, mas ele se identifica com aquele, com aquela qualidade de som, com aquela qualidade de imagem, e mais do que isso, com os costumes que são apresentados nas histórias que estão aí. E acho que o nosso olhar tem que ser esse para o cinema nacional, a gente se vê nessas histórias, a gente se reconhece, tanto aquela produção atual, contemporânea, como essa produção, vou chamar de histórica, né? Porque é o patrimônio da nossa história. Para encerrar o programa, eu quero trazer um pensamento do Papa Francisco sobre o cinema. Abre aspas. A visão de uma obra cinematográfica pode abrir várias fendas na alma humana. Tudo depende da carga emocional que é dada à visão. Pode haver evasão, emoção, risada, medo e interesse. Tudo está ligado à intencionalidade na visão, que não é um simples exercício ocular, mas algo mais. É o olhar sobre a realidade. De fato, o olhar revela a orientação mais diversificada da interioridade, porque é capaz de ver as coisas e ver as coisas por dentro. O olhar também leva as consciências a um exame atencioso. Fecha aspas. Agradeço ao Alain Fresno, cineasta, que atua aqui no mercado brasileiro, por nos ajudar a ver essa história e esse presente e as saídas para o futuro do cinema brasileiro. Muito obrigado por sua participação, Alain. O prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. E obrigado também ao Lucas Wagner Nunes, diretor de cinema. Muito obrigado por sua participação. E é o futuro do cinema nacional também, você também já está trilhando tanto na preservação da memória como na continuidade dessa produção. Obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui conversando com vocês. Obrigado e obrigado a você pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.